Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. Esse programa tem por objetivo mostrar para vocês histórias empreendedoras e de superação. E no programa de hoje, eu estou aqui com o Dr. Arthur Fernandes, médico. Seja muito bem-vindo, Dr. Arthur. Obrigado, Erika. É sempre um prazer, muito grande estar falando com você. Dr. Arthur tem uma história incrível de superação e ele vai compartilhar isso conosco. Mas, para que você possa conhecê-lo um pouquinho mais, Dr. Arthur, conta para o nosso telespectador quem é o Dr. Arthur. Meu nome é Arthur Fernandes, eu sou ginecologista. Eu sou nascido em Brasília, Distrito Federal. E meu pai, ele era auditor e mudava, ele ficava, ele era transferido constantemente. Então, moramos no Rio de Janeiro, moramos em Interói, Belo Horizonte, até que viemos para São José do Rio Preto, onde lá ele encerrou a sua vida. E de lá para cá é que começa a nossa trajetória como na medicina. Então, conta para nós um pouquinho como é que foi toda essa trajetória para o público ouvir, porque com certeza tem muita gente nos assistindo que tem curiosidade não só com a sua história, mas também que quer entrar na faculdade, né? É, o grande, eu acho que o grande segredo é, se você tem um sonho, você buscar e você não desistir jamais. Eu, quando terminei o terceiro colegial, eu não tive sucesso no primeiro vestibular. O senhor estava onde? Eu estava em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. E eu passei, na época que eu prestei vestibular, existiam opções, primeira, segunda e terceira opção. Sim. A primeira opção sempre foi medicina e as outras foi o princípio por questão de obrigação de preenchimento, né? E aerodonto, ou enfermagem, ou fisioterapia. Sempre na área da saúde? Sempre na área da saúde. E eu nunca quis fazer, porque eu não passava na primeira opção e passava na segunda. Mas eu sempre não realizava, não cursava, o que muitas vezes deixou meu pai muito chateado, porque ele falou, meu filho, faça um curso superior. Eu falei, pai, eu vou fazer medicina, ou eu não vou fazer nada. Quantos vestibulares o senhor prestou? Eu cheguei a prestar quatro vestibulares. E aí desisti, mesmo por questões financeiras, eu me casei muito cedo e fui dar aula de tênis, tênis de campo. E fiquei apaixonado no tênis de campo, tinha um volume muito agradável de alunos e tinham alunos muito diferenciados. E, por sorte, eu dei aula no Clube dos Médicos. Ah, que bacana. Que era o local que eu queria frequentar, não como professor, mas sim como médico. Legal, que bacana. E a partir dali, deu uns cinco minutos. Eu comecei a pensar, falei, olha, eu trabalhava das seis e meia da manhã até as dez e meia da noite, dando aulas. Até a hora que eu falei, falei, até quando eu vou aguentar isso? Porque aí era um desgaste físico, era muito grande. É muito grande, né? O senhor estava com quantos anos nessa época? Eu estava com 23 para 24 anos. Aí eu pensei, eu prefiro começar a minha vida aos 30 ou eu prefiro terminar a minha vida aos 30? Tá certo. Porque talvez eu não tivesse a disposição que eu tinha aos 23 anos, 24 anos. Com 32, eu não ia ter a mesma capacidade física que eu tinha. Sim. E, obviamente, que novas pessoas, novos professores estariam surgindo no mercado e eu teria meu espaço reduzido. Sim. E como o professor de tênis, ele é aluno dependente, se ele tem o aluno, ele tem o recebimento. Se ele não tem aluno, ele não tem recebimento. Eu falei, a tendência natural é que os alunos procurem os professores mais novos. E em cinco minutos eu resolvi voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar exatamente no dia, no aniversário, dia 28 de setembro, já tornando público. Dei sorte, passei, prestei o vestibular e fui aí o oitavo colocado quando eu passei. Que bacana. Então, e aí começou. Tive muita ajuda, né, dos próprios alunos, por incrível que pareça. Os alunos fizeram rifas, fizeram para me ajudar. Que incrível. Time. Tranquilo, porque é muito bom a gente revisitar o passado e ver quantas pessoas nos ajudaram no decorrer da nossa história, né. E histórias lindas e de superação, a intenção é que você se inspire com isso, né. E é muito bom ouvir, porque às vezes a gente vê sempre o texto das pessoas, mas a gente não tem noção do contexto, né. É, e o curioso é isso, é que foi feita uma aposta entre eu e meu pai, né. Meu pai chegou e falou, olha, se você passar, eu pago. E se você não passar, você se vira. Com a sua vida. E eu passei, né, e tive muita sorte, graças a Deus eu sempre fui, sempre me destaquei dentro da faculdade, talvez pela dedicação, talvez até pela idade. Pela aptidão, por gostar. É, apaixonado pela medicina, eu sou suspeito para falar, porque até hoje eu sou, né. Eu sou muito, muito apaixonado. Até hoje eu não consigo deixar de atualizar, de estudar, de me dedicar, porque eu acho que, assim como você, a paixão é capaz de mover qualquer coisa. Não tenha dúvida. E eu acho que a superação, ela faz parte de tudo nas nossas vidas, né. E nós superamos, eu superei, e qualquer um é capaz de superar. Porque a vida, né, a luta, a dificuldade é para todo mundo, né. O problema não é o problema, é a forma como você vê o problema, né. Porque nós não conseguimos ver problema quando você está buscando o sonho, né. Sim. Então, para mim, nunca foi um problema eu estudar, eu ter que me dedicar plenamente à medicina. Eu vender livro durante a faculdade de medicina. Desculpa. Para mim, sempre foi motivo de orgulho. Sim. Porque eu sempre trabalhei desde cedo. Então, hoje é muito fácil ver o profissional que eu me tornei. Sim. Mas o que eu passei, né, então, muitos talvez não saibam, muitos talvez não tenham... Não tem noção. Não tem noção. Mas passaria por tudo de novo com muito, muito orgulho e com a mesma dedicação que sempre foi. Sabe, sempre quis estar entre os melhores. E tive essa chance. Deus sempre me protegeu, sempre me iluminou. E tudo que eu me propus a fazer, eu sempre tive e tenho sucesso. Não tenho vergonha de falar que tenho sucesso. Tá certo, é verdade. Porque hoje as pessoas, elas evitam até em dizer que elas têm sucesso. Que elas obtiveram sucesso. Porque os nossos sucessos, eles foram conquistados. Eles não nos foram dados. Dados, exatamente. Algo que não dá para transferir a sucesso. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho sucesso, sempre com a graça de Deus, porque eu sou cristão, você sabe disso. E esse orgulho vem porque eu sei o quanto que nós lutamos, o quanto eu luto, o quanto é difícil. E valorizo cada minuto da minha vida em função de toda essa batalha. Porque o gostoso é isso, o gostoso é você lutar, você lutar, para depois você ter o gosto de achar que você está vencendo. Porque sempre, como nós nunca vamos deixar de lutar, talvez nós nunca nos sentimos plenos com o gosto da vitória. Sim. Porque sempre nós vamos querer continuar lutando. Então, a vitória parece que vai ser sempre uma coisa, muitos percebem que vencemos. Muitos percebem que já somos vitoriosos. Mas a nossa gana de luta sempre vai fazer que, parece que ainda precisamos buscar um pouco mais, precisamos alcançar um pouco mais, para poder sentir o gosto um pouquinho mais doce da vitória. Mas é muito gostoso, eu, graças a Deus, eu agradeço muito o sucesso que eu tenho. Em função de toda a dedicação que até hoje eu tenho. Doutor Arthur, conta para a gente um pouquinho, faculdade, como é que foi? A sensação de ver seu nome lá na lista, passou. E aí, os desafios, né? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas quando a gente está lá na prática, no laboratório, é outra. Conta para a gente. A sensação é... Curiosidades. A sensação é inigualável, né? Quando você... Na minha época, não existia o número, a quantidade de faculdades que existem. Que existem. O senhor cursou qual faculdade? Cursei em Faculdade de Medicina de Catanduva, interior de São Paulo, que é uma fundação, Fundação Padre Albino. E você vê o seu nome, aprovado... É uma delícia, né? Não tem para ninguém. E você não tem que ir para uma segunda lista, sabe? Em oitavo lugar, né? Em oitavo lugar. E aí, quando as pessoas pegaram para raspar a minha cabeça, né? Porque aí existia aquele trote gostoso. Sim, legal. Não como é hoje, né? Esse trote absurdo que é hoje. Eu pedi que raspasse só metade da minha cabeça, porque a outra metade eu queria que fosse meu pai. Quando você começa a faculdade, você fala, meu Deus, eu vou ter uma profissão. Sim, que show. É uma sensação que dificilmente vamos encontrar alguma palavra que consiga definir. Porque é maravilhoso, é maravilhoso. É uma sensação indescritível. Ali, sim, você tem gol de vitória. Eu acho que ali, essa sensação é um divisor de água na nossa vida. Doutor Arthur, e a estada na faculdade? Como é que foi? Os desafios, as aulas, o laboratório, ver o primeiro... É, eu sempre, eu sempre, como eu sempre fui apaixonado, eu já acompanhava um professor da época de colegial, que era um médico, já acompanhava em pronto-socorro e tal, eu sempre fui meio rato de hospital, né? É uma linguagem médica essa, né? Usar o termo rato. Porque eu não sairia de pronto-socorro mesmo antes de fazer medicina. Tá. E aí na faculdade, quando você tem aquele primeiro contato, é chocante para qualquer um. Sim. Porque somos... É diferente, na verdade. É bem diferente. Uma coisa são as brincadeiras, outra coisa quando você chega e tem um corpo que foi doado, né, para que você possa estudar. Com todo o respeito. Com todo o respeito, tanto é que na faculdade existe, que é uma coisa que ninguém sabe, né, mas existe a missa ao cadáver. Isso, é, isso mesmo. Né, então, e essa missa mostra justamente o respeito. E ao contrário que muitos pensam, né, que o médico é ateu, que o médico... Não, o médico também vai lá e faz a missa. Você faz a oração, aquele cadáver que foi nos dado a possibilidade de estudar. Sim. E o estudo é... Uma vez na faculdade de medicina, para o resto da vida é estudo, né? Sim. Você não consegue mais parar, ter tempo de pensar em outra coisa. É de outurnamente. Doutor Arthur, curiosidades na área, depois de formado, tem muitas? Olha, tem várias curiosidades, alguns acontecimentos... Mas antes do senhor contar, me fala uma coisa, por que o senhor escolheu ginecologia? Olha, porque eu sempre, desde que, antes de entrar na faculdade, esse meu professor do colegial, ele era ginecologista. Ah, então teve uma referência. Então, pode ser que tenha... Porque eu sempre gostei da área de ginecologia, pelo fato vida. Eu não tenho... Eu nunca tive facilidade com a morte. Sim. E pelo fato vida, a ginecologia e a obstetrícia sempre me chamam muita atenção. Entendi. E a gente pode dizer que são pessoas escolhidas, né? Porque não é para qualquer um, né? A gente vê muitos que vão por conta do dinheiro, do que pode dar de retorno financeiro. Mas a gente consegue separar isso, né? É, existe uma grande ilusão que a faculdade de medicina, o médico, né? Que o médico ganha esse dinheiro. Isso já foi. É relativo. É muito relativo. Existem os bons profissionais que... Por exemplo, nós tivemos em Tua um senhor maravilhoso, o doutor Célio Pires. Sim. Que era um médico maravilhoso e que, no entanto, morreu esquecido. Esquecido, exatamente. O cara que é um profissional de uma qualificação acima de... Então... Ele fez o par da minha mãe para eu nascer. E o Célio Pires foi uma pessoa que, na época dele, ganhava-se muito dinheiro. E ele o ganhou merecidamente. Hoje, não. Hoje, porém, quando você sai da faculdade de medicina, As necessidades médicas, hoje, em qualquer região do país, né? Você... É tamanha que qualquer médico sai empregado. Eu tenho experiência como administrador de um convênio, né? Sim. De um pronto-socorro. Em que, como na minha época de recém-formado, eu não tive muita oportunidade. As oportunidades que eu tive, eu as conquistei por concurso, né? De novo, eu sempre tive muita sorte. As provas que eu prestava, eu sempre passei, sempre dei sorte em passar. E bem colocado. Bem colocado. Competente. E, como eu não tive essa oportunidade como recém-formado, aqui, enquanto administrador desse convênio, eu fiz questão de dar chance dos recém-formados virem trabalhar com a gente. Entendi. Desde que trabalhando com uma pessoa mais experiente ao seu lado. Sensacional. É, nós temos que lembrar que nós somos recém-formados também, né? Hoje, não. Tempo todo, né? Tempo todo. Não podemos renegar o passado, né? O senhor me disse que tem muitas curiosidades com a medicina. Então, eu vou pedir para o pessoal lá de casa nos aguardar no próximo bloco, que eu também estou super curiosa com o que o senhor vai me contar. Não saia daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Existem várias curiosidades, uma das quais me chamou, me marcou bastante. Toda a população brasileira é muito viciada em assistir novela. Sim. E na época estava passando uma novela da Rede Globo. Sim. E que tinha uma das atrizes, estava gestante. E durante o parto dessa atriz, ela morria na novela. Tinha o bebê e depois morria. Tinha o bebê. O bebê nascia saudável, lindo, maravilhoso. E na sequência ela vinha a óbito. E aí aconteceu um caso semelhante, obviamente, que a paciente que eu estou me referindo, ela não morreu. Mas ela, durante o trabalho de parto dela, já em períodos possíveis, ela me pedia para cuidar do filho dela, se ela morresse. Eu peguei e falei, olha, minha senhora, pelo amor de Deus, não morra. Nunca morreu ninguém na minha mão. Não, não faça isso comigo, por favor. A senhora não vai morrer. Aí o bebê, assim que o bebê nasceu, que eu fiz o parto dela, ela morreu. Virou plato. E o olhinho piscando. Piscando. O tempo inteiro, a cabeça assim. Respirando, morreu com o coração batendo. E respirando e o coração... Mas lá. Foi, nossa, coitada, ela morreu. Igual a moça da novela. Mas eu não vou cuidar do filho dela, não vou poder cuidar do filho dela. Aí eu peguei e falei, olha, já que ela está morta, não precisa, anestesia. Foi falar que não precisava de anestesia e eu consegui o milagre, porque ela ressuscitou. Então, obviamente que eu não ia fazer a sutura dela sem anestesia. Mas eu consegui ressuscitá-la só de falar que ia fazer, dar o ponto sem anestesia. Então, são várias as curiosidades. O senhor tem ideia de quantas partes o senhor já fez? Não, não faço ideia. É, se eu for chutar o número, talvez chute um número que possa parecer mentiroso, exagerado. Conta pra nós. É, mas eu não consigo fazer ideia. Acho que por volta de 20 a 30 mil partos. Puxa vida. Quantos anos de medicina, doutor? 30 anos. 30 anos. 30 anos. 30 anos. 30 anos. Então, desde a época de faculdade, que eu já vinha fazendo estágio em ginecologia obstetriz, saí do interior pra ir ao Hospital Ipiranga, em São Paulo, fazia o estágio no Hospital Ipiranga, em São Paulo. Então, desde então, era 5, 10 partos dia. Então, eu não consigo calcular. Nunca fiz. Foi uma coisa engraçada. Nunca tive a curiosidade de saber. Saber quantos, né? De catalogar, né? Doutor Arthur, qual o MIS que mais nasce bebê? Olha... Tem isso ou não? Existe. Parece que é uma... O pessoal brinca, mas existe. Infelizmente, existe, né? Eu digo infelizmente, porque as pessoas ainda não estão dando devido valor aos cuidados necessários. Nas doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Porque o que eu sempre costumo dizer para as minhas pacientes é o seguinte. Se você não se cuidou para ficar grávida, para evitar uma gestação, você também não se cuidou para não ter um HIV. Sim. Que é pior. As pessoas ficam mais preocupadas com a gravidez do que com o próprio... Do que com as doenças sexualmente transmissíveis. De tal forma que o mês das noivas, né? O mês que mais nasce, desde que seja uma gestação normal, né? Que é em torno de 40 semanas, é o mês de novembro que culmina com nove meses pós o carnaval. Interessante. Por isso que o mês das noivas é o mês de maio. Que antes do evento do teste de sangue do beta-HCG, né? Que hoje é um exame que ele já detecta a gestação nas fases muito iniciais. Sim. Antigamente levava-se 12 semanas, que é o chamado 3, 4 meses de gravidez. Era quando elas descobriam que elas estavam grávidas. Aí tinha que correr casar. Aí correr casar, que seria o mês de maio. Por isso que o mês de maio... É o mês, né? É o mês das noivas, né? Que é o terceiro mês pós-carnaval. Teoricamente, né? Doutor Arthur, o que o senhor diria, qual conselho o senhor daria para quem quisesse entrar na faculdade? Quem está querendo, quem está tentando já entrar na faculdade? A gente sabe que hoje tem inúmeras faculdades de medicina, né? Antigamente, talvez na época do senhor tivesse menos faculdade, talvez isso a dificuldade maior de poder entrar. Hoje a gente tem uma gama maior de universidades aí de medicina. Mas quem está prestando esse vestibular? O que o senhor falaria para essa pessoa que decidiu, quero ser médico, quero ser médica? Se você quiser até falar ali para aquela câmera, o que diga o senhor dar? A primeira coisa que eu sugiro, se for por sonho, se for por amor, eu acho que tudo vale a pena. Eu acho que vale a pena você se dedicar, vale a pena você estudar, vale a pena você comer o livro para ser um médico. E lembrar que a medicina é um sacerdócio, que a partir do momento em que você se habilitou, que você entrou, foi aprovado no vestibular, que você vai ser médico para o resto da sua vida. E que você vai ter que se atualizar e você vai ter que estudar para o resto da sua vida. Não entrar na faculdade de medicina achando que vai ganhar dinheiro. Ganha dinheiro como toda, qualquer outra profissão ganha. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Você tem que ter em mente que ser médico e entrar na faculdade de medicina é querer ajudar alguém, querer ajudar o próximo. É querer deixar de dormir algumas horas para poder ficar acordado do lado de alguém que esteja com dor. É querer participar daquela hora de despedida de um familiar querido, de outras famílias. É querer dar notícia, muitas vezes desagradável, que alguém partiu, que alguém morreu. E também a boa notícia, que aquela criança nasceu saudável. Então, faça medicina por amor. Se dedique à profissão por amor. Não pense em entrar na medicina como comércio, pensando só financeiramente. Porque é muito fácil você ver médicos andando com seus carrões, tendo casonas. Mas ninguém sabe o que foi, o que esse médico passou. Da mesma forma que nós pegamos profissionais hoje, totalmente mal qualificados, infelizmente. Todas as áreas. Infelizmente, nós sabemos disso. E que colocam muito a medicina em risco, algumas vidas em risco. Então, as pessoas que realmente são apaixonadas de medicina, assim como eu sou. Eu nunca pensei numa segunda profissão. Eu nunca tive, nunca me permiti pensar em uma segunda profissão. Por isso que eu abracei, demorei, consegui. E até hoje me dedico. Então, faça. É uma profissão maravilhosa. Nós precisamos ter em mente que ela é linda, muito linda. E existem ótimas faculdades. Fuja dessas escolas que hoje, infelizmente, elas são autorizadas e foram autorizadas. Não quero falar de política aqui, mas... Foram autorizadas indevidamente. Que o Conselho Federal de Medicina questionou a abertura dessas faculdades. Eu, como fui responsável por essa... Nesse convênio, com o qual eu me referi no bloco anterior, eu tive a oportunidade de ver muitos profissionais mal qualificados. E me doía ter que falar para uma pessoa recém-formada que eu não poderia dar a oportunidade que eu estava dando para uma outra. Sim. Mas eu não poderia colocar, expor uma pessoa, porque eu não teria de expor a saúde da minha família, ou da minha esposa, ou de um filho, àquele profissional. Sim. Então, lembre-se. Você só vai se sentir qualificado, você só vai fazer uma faculdade bem feita e se qualificar a hora que você falar, eu tenho condições de tratar do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu filho. Porque aí, sim, você sabe que você tem qualificação. Esqueça o dinheiro. O dinheiro faz parte de todas as profissões. Consequência. O dinheiro faz parte por merecimento e por dedicação. Sim. Mas não abrir mão de uma vida inteira para falar assim, sou médico e vou ganhar dinheiro. Porque não é assim. Ninguém ganha. Nenhum médico ganha esse dinheiro que as pessoas acham que ganha. Então, muito cuidado. É uma profissão maravilhosa. Eu sou apaixonado, sempre falei isso, sou repetitivo nisso. Vale muito a pena. Mas tem que fazer com amor, tem que fazer com paixão. E, acima de tudo, dedicação integral. Acho que é o mais importante. O senhor conseguiria falar para mim em um minutinho sobre o futuro dessa profissão? Olha, eu tenho, em um minuto, eu tenho medo do futuro da medicina, porque com essas escolas que estão sendo autorizadas, eu temo, o futuro eu temo pela qualidade dos nossos profissionais. Entendi. Muito, alguns muito mal preparados. Infelizmente, eu digo isso até com um pouco de tristeza, as velhas e antigas escolas, elas continuam mantendo a tradição de formação de excelentes profissionais. As novas escolas, elas não têm conseguido alcançar e oferecer médicos de qualidade como as tradicionais escolas ofereciam. E a população, muitas vezes, é ignorante e acaba catando aquilo que o médico nos fala num primeiro momento, né? Não tem capacidade e competência para questionar, né? Não tem. Infelizmente, porque a vida, né, a vida humana, ela é qualquer alteração, como o Dr. Google fala, né? A pessoa que procura o Dr. Google, se digitar febre no Dr. Google, ela pode encontrar desde uma machucadinha na ponta do dedo até um câncer. Aí todo mundo vai olhar no câncer, né? Sempre. Então, tinha um professor que ele sempre falava, tinha uma frase que eu plagio, né? Que é, quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que acha. Então, procure o seu profissional qualificado. E a você, profissional, que esteja me ouvindo, me desculpe se você não estiver no rol daqueles que se prepararam adequadamente. Estude, ofereça, ofereça o seu melhor, ofereça o que você puder fazer de melhor para a população. Ninguém tem culpa de ser pobre, ninguém tem culpa de ser rico. Trate a todos com muita dedicação e carinho, porque senão você não vai, vão lembrar de você na justiça. É por isso que hoje nós vemos a judicialização da saúde, é o nível que chegou. Doutor Arthur, ficaria aqui com o senhor conversando horas e horas e horas. A gente deixa aqui, ó, um minutinho para o senhor olhar ali para aquela câmera e agradecer. As pessoas que te ajudaram nessa trajetória, pode olhar ali, agradeça, quem o senhor quiser. Um agradecimento ao meu pai, minha atual esposa, meus filhos e principalmente aquelas pessoas que confiaram a vida a mim. Porque você chega em algum lugar a partir do momento em que as pessoas acreditam em você. Então, se eu estou chegando em algum lugar, é porque pessoas de bem me deram crédito, pessoas de bem me deram, colocaram a vida delas, confiaram a vida delas em mim. Eu sou muito grato a todas essas pessoas. Eu não posso citar um nome especial, mas Deus, acima de tudo, né? Meu pai, minha atual esposa, eu agradeço muito por tudo. E a você, vocês, minhas pacientes, você, minha paciente, muito obrigado pela confiança. Eu cheguei onde eu estou chegando graças a vocês. Obrigado. Muito obrigada. Aproveito também para agradecer o Salão de Cabeleireiro Cláudia Costas, que com muito carinho, a Cláudia cuida do meu cabelo, a Isa, que cuida da minha maquiagem. E estendo também o agradecimento para o pessoal da Associação Comercial, que eu fiquei sabendo hoje, que eu vou receber aí uma homenagem como empreendedora da cidade. Olha que legal. Parabéns, você merece. Muito obrigada para você que ficou comigo até aqui. Nos veremos no próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Cabeleiro Cláudia